Eu sou uma flor. Sim, eu sou linda. Eu já ouvi isso antes e eu nunca saio de moda. Sou venerada pela minha aparência, meu perfume, minha imagem. Mas é o seguinte, a vida começa a partir de mim. Você sabia? Eu alimento as pessoas. Toda fruta vem de mim. Todo grão de arroz sou eu. Todo feijão. Eu também. Toda batata. Eu de novo. Eu, 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 eu sei, mas é verdade. E às vezes eu alimento até a alma das pessoas. Eu sou mais que palavras quando elas não são suficientes. Eu digo, eu te amo, sem emitir um som. Sinto muito, sem falar nada. Eu inspiro os maiores talentos da humanidade. Pintores, pintores, poetas, criadores de tendências. Eu tenho sido uma musa para todos eles. Mas pelo jeito, as pessoas subestimam o poder de uma florzinha bonitinha. Porque a vida delas, de fato, começa comigo. E poderia acabar sem mim. Eu, eu, eu... Eu, eu... Legenda Adriana Zanotto